Salve, salve rapaziada, beleza? Léo Framil mais uma vez, é nóis! Meu filhote tá ali atrás de mim E é o seguinte galera, meu filho me desafiou a ficar trancado aqui dentro desse quartinho Eu vou já abrir pra vocês aí, vocês vão ver que é muito constrofébico Eu aceitei o desafio dele de passar uma hora de tempo aqui Será que eu consigo? Se você tem constrofébico, melhor você não assistir esse vídeo, beleza? Porque é muito estreito ali, é muito pequeno Mas eu aceitei esse desafio aí Eu vou fazer esse desafio aqui com ele, beleza? E vamos torcer aí pra dar tudo certo, beleza? Eu vou abrir aqui e vou mostrar pra vocês como que é Ó galera, tem esses quatro aqui, eu não sei se os quatro estão abertos Vamos ver aqui, vou começar por esse aqui Ó, esse tá fechado Esse também Esse tá aberto, eu não vou mostrar E esse tá fechado galera Então é só esse aqui que tá aberto Deixa eu ver se fecha assim Vixe, fecha galera, olha Então os outros eu consigo abrir, será? Consigo galera, ó Vamos ver Não, não consegue não, galera Olha lá, fecha Aqui abre Aqui abre, galera Então é assim, ó É o seguinte Eu vou entrar aqui Fechou? Abriu Vou mostrar pra vocês agora galera Olha só Tá bom, que é isso aqui, ó Só pra vocês terem base, ó Um palmo Dois palmos Não dá nem três palmos, ó E aqui é o mesmo, mesmo tamanho Olha, agora a altura aqui é um pouco mais alto Vou deixar o celular aí dentro e vou fechar Só pra vocês terem noção aí do quanto é escuro Vou deixar o celular aqui Ó Me dito que dá pra vocês me verem Eu vou fechar agora aqui E vocês vão ver aí como que é aqui dentro, galera Vamos lá Estão preparadas? Sinta a Agora em Três, dois, um E aí, galera É escuro? Eu ainda não vi, né Eu vou ver lá em casa Mas eu acredito que é bem escuro, né Que da vez que eu fiz o teste Era escuro Super escuro, entendeu Então eu acredito que na filmagem também vai ficar Eu vou fazer o seguinte, galera O meu filho tá jogando futebol E como tá só eu e ele aqui Eu vou fazer o seguinte Eu vou entrar só aqui Eu vou entrar só E eu vou ficar com o celular Gravando e conversando com vocês Pra ver se eu consigo Passar mais tempo, entendeu Então é isso aí Vamos que vamos que Ai, é complicado Se você tem que fazer Você sabe como é que funciona isso, beleza Mas é isso aí Estamos aqui pro desafio E o desafio agora vai ser cumprido, beleza Estamos juntos Chegou a hora Ah, deixa no comentário aí Se você teria coragem de fazer isso que eu vou fazer E outro detalhe aqui Não façam isso Não façam isso, tá bom Meu filho tá aqui fora Pra qualquer coisa Ele vai me ajudar Ou chamar uma ajuda, beleza Então é uma porta Então é uma porta que ela não vai ficar trancada Eu vou fechar apenas ela Mas ela não vai ficar trancada Então qualquer emergência Eu abro ela de imediato, beleza Então é isso aí Mas o meu conselho Que não façam isso, tá bom Então é isso aí Vamos lá Tô entrando Olha galera Pra vocês verem Olha o tamanho aí galera Só pra vocês verem Nem dá quase eu aqui Vamos filmar aqui em cima Pra vocês verem Olha lá Pra vocês terem a noção do quadrado aí É só um quadradinho mesmo Bem pequeno Vou filmar o chão aqui Tá até sujo aqui Bem pequeno mesmo Chegou a hora 3, 2, 1 Nossa, esse barulho tá de terror Não Não posso fazer isso Vou avisar meu filho Rael Eu vou entrar aqui Ficar de olho daí, tá Então é isso aí Já avisei meu filho galera Agora vamos que vamos Chegou a hora Música de suspense Editor Nossa Galera Tá muito Pra vocês me verem aqui Nossa Vou ligar Vou ver se Só ali Momente Galera Essa é a minha visão Essa é a minha visão Só Essa pequena claridade Aí Aqui ó Não dá pra ver nada Nossa mano Malmente Só uma claridade Aí galera Que é no vão da porta Malmente mesmo E olha só galera Já deixa no comentário Se você teria coragem De fazer Se eu vou ligar o flash Ó Como vocês podem ver É muito quente galera Muito quente mesmo Então assim galera Deixa eu Deixa eu Virar a câmera Pra mim O flash desliga Galera Quando faz isso Então eu vou fazer o seguinte Eu vou ligar o flash De novo Vou deixar assim É o seguinte O que é que eu vou fazer Eu tô sentindo muito calor Aqui dentro Muito calor mesmo Ó Tem uma aranha ali E E é o seguinte Galera Eu não Eu não vou conseguir Do jeito que eu tô aqui Uma hora de tempo Eu teria que entrar aqui Com uma garrafa de água Pelo menos Pra mim ficar lavando O meu rosto Entendeu? Deixa eu ver se eu me filmo aqui Pelo menos Pra ver se eu consigo Ficar lavando O meu rosto E tomando água Porque olha Como você pode ver aqui Eu já tô Todo suado aqui Entendeu? O negócio aqui É complicado A porta tá fechada Como vocês podem ver Mas é o seguinte Eu vou fazer o seguinte Com vocês Se vocês curtirem Esse vídeo aí O que é que eu vou fazer? Eu lanço um desafio aqui Se vocês curtirem Esse vídeo, galera Então deixa like Deixa comentário Fran Fran, vai lá E passa Uma hora de tempo Eu vou fazer Esse desafio com vocês Beleza? Uma hora de tempo Aqui dentro, galera Somente com uma garrafa De água Beleza? E o celular Que eu tenho que ficar Conversando com vocês E tal Filmando Mostrando Que o tempo tá passando E quem sabe Vira uma série, né? Se der bom Vai virar uma série De uma hora Depois eu pulo Pra duas horas de tempo Depois Três horas de tempo Quatro horas Até Vinte e quatro horas Então Só depende de você Curtir esse vídeo aí E ajudar a compartilhar Entendeu? Eu acredito que eu já tô Uns três, quatro minutos Aqui dentro E eu tô suando Tá muito O ar tá Muito abafado A sensação É muito estranha, né? Galera Se você tem Você sabe Do que eu tô falando Só lembrando Que eu tô na Guiana Francesa E eu tô lançando Séries de vídeos aqui Mas eu preciso Que vocês Coaborem comigo De que forma? Se inscrevendo no canal Deixando like E comentário Dando aí as ideias Dos vídeos Porque eu vou tá Trazendo pra vocês Independente do nicho Galera Então O nosso canal aqui É pra todos os públicos Então o que é que eu peço Pra você Deixa no comentário Fran Queremos ver você Uma hora de tempo aqui E eu vou fazer Esse vídeo pra vocês Beleza? Tá muito calor Muito calor mesmo Parece que o ar Assim vai acabando Sabe? Mas não tem como Acabar o ar Eu acredito Por causa disso Aqui, galera Nessa pequena brecha Aqui, ó Ó Aqui tem uma brecha Então Eu acredito Que o ar Não vai acabar Por causa disso Deve entrar Uma ventilação Uma pequena ventilação Aqui, entendeu? Mas eu acredito Que dá sim Pra mim passar Mas eu acredito Que dá sim Pra mim passar Uma hora de tempo aqui E conforme for Vai virar uma série Como eu tô falando Pra vocês Beleza? Então Só depende de você Agora, ó Tô suando Tô suando, galera Pra você não falar Que é minha mentira Eu tô suando Entendeu? Então é isso aí Eu vou abrir agora Porque Eu iria fazer Esse desafio agora Mas como vim Só eu e o Israel O meu filho Não dá pra fazer Entendeu? Eu vou trazer A Carol Minha esposa Aliás Se você não conhece A Carol Vai lá no canal dela Se inscreva lá Tem muito conteúdo Também aqui De Kaina Vai sair Conteúdo No canal dela E eu vou trazer Ela pra ela Me auxiliando Aqui do lado de fora Ficar aí na porta Entendeu? Porque qualquer coisa Eu dou só um baque Aqui Ela já abre a porta Meu filho não Ele tá meio que distraído Ali jogando Entendeu? Mas é isso aí, galera É como eu falei Não façam isso E especialmente Sozinho Jamais façam isso Beleza? Não é favorável Isso Eu tô suando muito E é Então Vamos abrir aqui A porta da esperança Vamos abrir Nossa Mano Pegou Fusco aí Meu filho lá Nossa Gente Eu suei Eu suei Gente Eu suei muito É Eu sentindo esse vento Aqui agora Meu Deus do céu É Coisa de louco Galera Mas é isso aí Isso aí é pra trazer Conteúdo Aqui pra vocês Vocês sabem que Eu Gordo de fazer Conteúdo Mesmo E é nóis Entendeu? Então é isso aí Assenta o dedo No like Se caiu de paraquedas No canal Aproveita Se inscreva E ativa o sininho De notificação Pra você ser notificado Quando outros vídeos Saírem aqui no canal Você vai ser um dos primeiros A assistir Tamo junto Falou E fui